Nós vamos iniciar o programa hoje falando sobre acupuntura com a Valkyria, que está aqui ao meu lado. Bom dia, Valkyria! Bom dia, Maíta! Obrigada pela sua participação, primeira vez, né? Obrigada eu, né, pelo convite. Bom, a gente vai falar sobre acupuntura, vamos tirar todas as dúvidas. Inclusive, eu já fui, a Valkyria já conseguiu colocar uma agulhinha na minha mão. Confesso que eu dei um gritinho, não dói nada pra colocar agulha. Mas você vai explicar tudo pra gente, né, por que que deu aquela dorzinha muito pequenininha do choque. Enfim, vamos começar assim, como é que surgiu a acupuntura, Valkyria? Na verdade, Maíta, há estudos arqueológicos que indicam que a acupuntura surgiu há mais ou menos 5 mil anos no continente asiático. Especificamente na China. Mas hoje ela vem, assim, tomando uma proporção tão grande que em 1987, mais ou menos, A Organização Mundial de Saúde já reconheceu como uma terapêutica que ajuda no tratamento. E no Brasil, cada vez mais ganham adeptos, né? Até nas Olimpíadas, algumas pessoas puderam visualizar o nadador, o Michael Phelps, com alguns hematomas no corpo, que é decorrente da acupuntura. Eles tinham a acupunturista à disposição, os atletas. Bom, e o que é que pode ser tratado com a acupuntura? Tudo. Então, desde doenças psicossomáticas, né, como depressão, né, psicose, todos os tipos de doenças, né, como também dores como reumatismo, artrite, artrose, dores no joelho, nas costas. Até na acupuntura hoje existe uma especialização em acupuntura, em anestesia. Alguns acupunturistas fazem a anestesia pra se obter uma potencialização na analgesia durante um parto, um exemplo. Certo. Faz a acupuntura durante o parto pra você potencializar o efeito da anestesia. As pessoas que te procuram, tá? Na maioria, elas procuram o que com acupuntura? Resolver problema de dor, problema psicológico, até psicológico também? Dor e depressão. São as maiores procuras pela acupuntura. Então, aí vai ser as dores nas costas, né, as lombalgia, as dores no joelho e a própria depressão. Então, agora vamos falar do tratamento em si, tá? Pra que a pessoa tenha o resultado que ela requer, como que é, como são essas sessões? Uma, duas vezes por semana, uma hora. Fala um pouquinho pra gente e qual é a forma, né, de se aplicar a acupuntura. Porque não tem só da agulha, não, né? Não. Apesar da agulha ser um método super seguro, que eu acho que é fundamental as pessoas terem essa noção, que elas são descartáveis, né? E não dói, viu, gente? Pode mostrar aí que ela colocou na minha mão. E elas vão vir em pacotinhos individuais, então vai ser aberto pra você, ser feito em você e depois isso é descartável. Exatamente, tá? A acupuntura, então você vai trabalhar, eu até trouxe, nós temos canais de energia pelo corpo, chamados de meridiano. Então, nós podemos imaginar como uma condução elétrica, da cabeça até os pés. Se numa rede elétrica nós tivermos algo que atrapalha essa condução, você vai ter uma pane, né? Uma luz não vai funcionar. Assim é o nosso corpo. Se durante esse meridiano a gente tiver algum comprometimento por meio externo ou psicosomático, a depressão, você tem um rompimento dessa energia. A acupuntura vai fazer o quê? Ao você pôr em um ponto comprometido após uma anamnese do paciente, você põe, você vai ativar, quebrando essas barreiras, fazendo com que essa energia flua novamente e se restabeleça. Sim. Você pode fazer com a agulha, com a mocha, né? A mocha, ela funciona você pondo fogo na ponta e você aproxima. E de acordo com o paciente falando, esquentou, não, aí você afasta. É o mesmo resultado. Só que com calor. Isso. Só que a estimulação nos pontos vai ser através do calor. Certo. Mas com o mesmo resultado. E a ventosa. Que aí você pega a ventosa e faz uma pressão na pele e aí você vai trabalhando por uma sucção. Você pode associar todos eles no mesmo tratamento, na mesma sessão. Você também tem a eletroacupuntura, a magnetoterapia, o laser. Quem define se vai ser usado a agulha, se vai usar esse, se vai usar esse outro? É o profissional ou é o paciente? Ou é em conjunto? Em conjunto. Mesmo porque com os sintomas relatados e o porquê que ele te procurou, você vai ser uma deficiência negativa ou positiva. E dentre eles também fazer a escolha entre o calor ou algo frio. Porque a doença está relacionada com doenças dos órgãos que correspondem a calor ao frio. Então aí você escolhe. Se for alguma coisa relacionada a quente, você não pode estar trabalhando com a mocha. E pra que se tem um resultado? Quantas vezes na semana? Em média, quanto tempo dura? Como que é? Na média, uma sessão por semana. Já é o suficiente pra ajudar? Já é o suficiente. E ainda, quando você associa a sistêmica com a auricular, que é a acupuntura que você trabalha todos os pontos na orelha, que você também tem um microsistema na orelha, na mão e nos pés. Certo. Então aí você também tem uma potencialização que vai estar agindo durante a semana toda. Você aplicou uma agulha aqui na minha mão, puxou e ainda repuxa tudo aqui. Pra ver que realmente pega no ponto correto, né? Exatamente. Por isso que a gente fala... Sempre os pontinhos aqui, gente... Que esse meridiano, se a gente imaginar o meridiano da bexiga, ele termina aqui, ó. Mas ele passa, percorre todo o corpo e vem até aqui. Então um pontinho que você faz, às vezes bem distante da onde você quer trabalhar, nós temos em torno de 1.500 pontos no corpo. Trabalhando mais ou menos em torno de 320. Porque em alguns você vai ter uma potencialização maior do que no outro. Malquíria, e aqueles pontos que a gente vê assim, algumas pessoas, aqueles pontos na orelha, fala sobre isso. Que é a auriculoterapia. Também é a auriculacupuntura, né? Ali não utiliza agulha nem nada. Sim. Mas nós podemos trabalhar tanto com a agulha, que ela é minúscula, né? Como com o grão de mostarda, como com o magneto. Também você vai avaliar em relação se o paciente tem aversão ou não à agulha. Porque o objetivo da terapia é também te ajudar a relaxar. Se você não conseguir, então... Nunca. Exatamente. Por isso que você vai ver aonde, o que se adequa mais com determinado paciente. Exatamente. Então em todos os pacientes, eu faço a acupuntura sistêmica. E depois ele vai pra casa com as agulhinhas na orelha. Ou com o grãozinho de mostarda. Tem gente que tem medo de agulha, né? Presente. Então assim, nunca ninguém conseguiu colocar uma agulha nem minha. Ela é muito rápida. Ela colocou, depois eu fiquei com medo de tirar. Rapidinho ela tirou. E realmente, é tranquilo, entendeu? Então assim, mas tem pessoas que tem mesmo esse medo, né? Sim. E tanto que ela é indicada pra todas as faixas etárias. Até mesmo em bebê você pode fazer. Só que aí você vai trabalhar com um grãozinho de mostarda ou com um magneto. Numa gestante. Então... Não tem nenhuma contraindicação. Nenhuma contraindicação. Nenhum efeito colateral. Só benefício. Na verdade, como eu comentei com você, né? A gente conheceu um paciente portador de câncer que estava... Descobriu e estava muito angustiado e tal. E foi indicado pra que ele fizesse sessões. É uma pessoa próxima a nós. De acupuntura. E a acupuntura ajudou ele a resolver... Ajudou assim, a questão do emocional. A ele se tranquilizar um pouco mais. Então a gente vê que realmente é uma coisa muito válida e funciona mesmo, né? E cada vez mais está tendo estudos e sendo comprovado a eficiência e eficácia da acupuntura nos tratamentos. Bom... Como os chineses dizem, né? Mente sã é corpo sã. Bom, gostaria de agradecer você mais uma vez. Se você quiser deixar algum recado aqui pros nossos telespectadores sobre tudo isso que a gente falou. Principalmente pra quem tem medo de agulhinha. Ó, gente, é tranquilo, viu? Bom, eu gostaria de agradecer, né? O convite. E dizer pra todos que não tenham receio algum. Procure um profissional qualificado e capacitado que juntos vocês vão decidir o que é melhor pra vocês. E o benefício? Com certeza vai ser ótimo.